O que te move a dar palestras? Fala palestrante, aqui é o Lucas Lopes e esse é o Fica a Dica Palestrante, um oferecimento da Motiva e Ação Palestras, a maior agência de palestrantes do Brasil. Você como é palestrante já deve conhecer o significado da palavra rapó, mas você conhece a origem? Essa é uma palavra que tem origem francesa e significa trazer junto, criar conexão, o que leva a gente para o campo da psicologia, que mostra o rapó como um estilo de relacionamento entre pessoas que entendem as ideias e os sentimentos das outras pessoas. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu não conheço você, mas sabe de uma coisa? Eu tenho rapó por você. Por quê? Não sei se você conhece, mas a missão da nossa agência de palestrantes, a Motiva e Ação Palestras, é expulsar do Brasil o vitimismo e o complexo de vira-lata. Durante esses nossos quatro anos de empresa, atendendo mais de 400 empresas, médias, grandes, multinacionais, para eventos dentro e fora do Brasil, contratando palestrantes que já atenderam no total, já tocaram, lá no íntimo, de mais de 200 mil pessoas, eu percebi que a gente tem muito em comum. Eu não sei se você é uma mulher, se você que está me assistindo é um homem, mas nós temos muito em comum. Eu suponho que uma das coisas que tenham chamado muita atenção em você quando você pensou em dar palestras foi o estilo de vida de um palestrante, talvez? Viajar, conhecer lugares diferentes, ganhar um dinheiro que é acima da média para muitas profissões, mas uma coisa eu tenho quase certeza, isso não é o que move você a dar palestras. Os palestrantes que eu já conheci, e foram muitos durante todos esses anos na Motiva e Ação Palestras, sempre tinham uma coisa em comum, eles tinham paixão por inspirar pessoas. Sempre que eles começavam a falar sobre o que movia eles, eu via o olho deles brilhar. Sempre que eles falavam sobre aquele case daquela pessoa que depois chegou e deixou aquele depoimento na página dele, ou no próprio evento falou, cara, você acabou de mudar a minha vida. Eu via o olho desses caras brilharem. Você tem rapó comigo. Eu tenho uma conexão muito forte com você, sem nem te conhecer ainda. Porque eu sei que você dá tração à nossa missão. Cara, você expulsa do Brasil o vitimismo e o complexo de vira-lá. E não importa qual que é o tema que você palestra. Não importa se você palestra sobre economia, se você palestra sobre motivação, se você palestra sobre liderança, vendas, coach, não importa. Se você inspira pessoas, você está expulsando do Brasil o vitimismo e o complexo de vira-lata. E foi exatamente por esse motivo que a gente criou dentro da Motive essa divisão em que ajuda palestrantes como você, que inspira pessoas, que dá tração à nossa missão a se tornarem na internet pessoas mais atraentes para serem contratados pelas mesmas empresas que contratam a gente. Grandes, multinacionais, como o Disney, como grandes empresas do mercado do agronegócio, como várias empresas internacionais como FedEx, Motorola, Mercedes-Benz. O que te levou a palestrar? O que te inspira a fazer isso? Eu tenho muita vontade de conhecer a sua história. Porque toda vez que eu ouço histórias de palestrantes que inspiram pessoas, que tiveram experiências, que levaram eles a querer levar aquelas mesmas experiências, aquele mesmo abrir de olhos para outras pessoas, eu fico arrepiado. Eu gostaria muito de conhecer a sua história também. Será que você iria pedir muito você deixar aqui nos comentários o que te inspirou a ser um palestrante? Deixa aí, eu quero conhecer a sua história.